Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Terminamos agora o primeiro módulo da formação intencional em coach. Agora, aquecendo as turbinas para o foco, formação de comunicadores. As inscrições começam nessa segunda-feira e eu tenho aqui quatro comunicadores para responder por que vale a pena fazer o foco. Camila? Vale muito a pena porque conseguiu me destravar. As barreiras foram quebradas e hoje eu consigo falar sem nenhum problema. Que fantástico, Fábio. Foi no foco que eu aprendi a calar o meu crítico interior e perder realmente a vergonha de falar em público. Foi no foco também que eu aprendi que a minha história nunca erra e destravei muita coisa na minha vida profissional. Beatriz? No foco você vai ter o melhor comunicador de Ceará te dando várias técnicas para você aprender a se comunicar de propósito. Ah, e mais uma dica. Fica perto que dá certo. Fabiola? No foco eu entendi que por mais que eu já tivesse uma boa expertise nessa parte de me comunicar com os outros, sempre tem algo novo a aprender. E eu percebi que antes de eu aprender a ser um comunicador, eu tenho que entender como eu me comporto, como eu funciono para poder comunicar com os outros. Ei, vem fazer o foco também para se unir a essa turma que comunica para fazer o bem. E comunica intencionalmente. Então, para fazer a tua inscrição, clica aqui ou então clica no link que está na vida. Estamos te esperando aqui. Esperamos, senhor, não? Com certeza. Valeu para o foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.